Olá, sejam bem-vindos. Me chamo Paulo Júnior e sou diretor da Comprove. Desde 1984, ou seja, há mais de 35 anos, provamos soluções inovadoras para o mercado de energia com o objetivo de aumentar a confiabilidade, segurança e economia do sistema elétrico de potência. Somos referência pela qualidade de nossas soluções de teste e disseminação do conhecimento, no que tange às áreas de engenharia elétrica. A Comprove é a principal fornecedora do mercado em testadores universais para sistemas de proteção, automação, controle e medição. A nossa empresa também conta com um departamento específico para cursos e treinamentos, com o objetivo de capacitar e aprimorar os profissionais do setor com as melhores práticas do mercado. Estou aqui para apresentar a nossa nova série de tutoriais em vídeo sobre algumas de nossas soluções para testes e especificamente o nosso software CTC, o Comprove Test Center. Nesse vídeo você encontrará uma vasta cadeia de informações a respeito de como testar relés de proteção de diversos fabricantes, tipos e funcionalidades, testes em medidores, qualímetros e transdutores. Também iremos abordar testes em equipamentos primários, ou seja, equipamentos de pátio, técnicos como TCs, TPs, transformadores de força, disjuntores. Assista a nossos vídeos e conheça nossas soluções. Deixe sua dúvida ou comentário abaixo. Entre em contato através do link que está na descrição. Sua opinião é muito importante para nós.